E hoje é o Dia Mundial da Voz. Nesta data especial, estivemos em conversa com uma fonaudióloga que nos deu algumas dicas sobre os cuidados que devemos ter com a voz. A voz é fundamental para o ser humano se comunicar, transmitindo seus pensamentos e ideias e constitui uma das extensões mais fortes da personalidade. Como qualquer outro elemento do ser humano, ela tem de ser cuidada sob o risco de complicações. Em uma conversa com uma fonaudióloga de nome Viviane da Moura, a mesma deixou alguns conselhos, sobretudo para os profissionais que trabalham com a voz diariamente. A primeira coisa que me pedem é os pacientes. Normalmente, o que se chega por causa de algum transtorno vulcânico, é a questão de hidratação. A primeira coisa é muita água. Quanto mais hidratada no monte, nas pregas vocais, melhor para nós. Então, primeiro, o curso é de pelar. Mais ou menos, em torno de 8 a 10 copos de água por dia. Outra coisa é a questão de alimentação. Embora não tente uma alimentação, ainda tem uma ligação direta com o nosso voz, mas temos alimentos que têm água, tipo, por exemplo, melão, maçã, melancia, uva. Este tamanho tem o nosso corpo e as pregas vocais lubrificadas também. Para além disso, esta profissional afirmou que devem ser evitados alimentos ácidos, bebidas alcoólicas, fumaça e gritar. Viviane da Moura considerou ser preocupante e que já é cultural em Cabo Verde procurar um profissional somente quando se está apurante um transtorno vocal. Ah, já me rarroco, o voz desaparece, nunca tem um monte mais de banho que eu procura. E que não é preocupante. Como a de... A nós, se... Mostra a falar. Se eu não senti com fomem, mas eu não sou bem médico. Eu também logo já, já houve um medicamento. Mas agora se trata de nós, nós, e também de fala, que nós é uma outra questão, nós já disse que aqui, caça da massa. E é importante também não fazer um acompanhamento com profissionais de voz. Para os profissionais que trabalham com a voz, a mesma disse ser importantíssimo que estes sejam acompanhados por um fonodiólogo mensalmente ou trimestralmente. E nesse Dia Mundial da Voz, falamos também com dois colegas da redação que fazem uso da voz diariamente para exercer as suas funções. Então, tenta manter sempre uma voz saudável, porque, afinal, através da minha voz, através da minha narrativa, dali vem a informação até ao público, lá de aquele outro lado. Então, é sempre bom tentar manter aquele hábito saudável para a mensagem poder chegar sempre da melhor forma e para pessoas, lá de aquele outro lado, poder receber aquele conteúdo de uma forma simples e também de uma forma bem clara para entender o que é que não queria transmitir. A voz é um ferramenta essencial para o meu trabalho de memória. O meu principal ferramenta de trabalho é a voz e tem extremamente preocupação com o meu trabalho. Pronto, subem hoje a voz a um determinado tipo de voz, um jornalista com um determinado tipo de voz, acaba para ter confiança. Alguém com voz firme, com voz envolvente, acaba para retém telespectadores, ouvintes. Então, é essencial. O Dia Mundial da Voz é comemorado anualmente a 16 de abril. A data tem como principal objetivo chamar a atenção da população em geral para os cuidados de preservação da voz, ficando alerta às alterações da voz que podem ser sinais de doenças.